Ai, tô na sessão boa aqui. Eu... eu tô na sessão boa aqui. Eu... tem uns caras do Joke aqui na sessão. Eu comprei um controle novo. É, eu comprei um controle novo pra mim. Tá aqui. Tá aqui. Nem abri... nem abri ele ainda. É caro, pô. Não. Não, tá... pra 300. Não sei se é legal. Paguei... 3,990. Caralho. Mas eu... eu comprei na Amazon, né? Não. Oh, meu Deus! O que é isso? O que é isso? Ele tava parado, cara. Não sei como é que eu não dei mole e não peguei ele no machado. É, ele sumiu. Cá, ele sumiu. Não dá nada. Contra. Jesus! sim Ah, é... O Carlson a gente voa pra caralho... E aí? Tem que ficar de olho nesse vermelhinho aí, ó. Vai. Vamos lá. Nem vi um noob correndo atrás de mim. Vamos lá. 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 Você já tá de 4 lentes aí. Cara... MMI... Nós... Claro. Hum... Hum... Ah, isso aí é foda. Hum... 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 sou eu para você saber a conta sim 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 eu faço isso também o que é o que é o que é o que é? O que é isso? 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 A gente sabe que o que é isso. O que é isso? Ah não, tá de deluxo aqui. Peguei. Ele tava de deluxo. Chama ele pra party e eu ganho. Minha. O que é isso? Tô pulando com a terra Pega esse cara é do Joe, tu passou por ele agora Peraí Sou eu, sou eu É, é Eu vou ser obliterado Matou É Olha lá, sabia Quatro a um Pô, veterou a tua irmão Quatro a um Quatro a um Morse Mutual? Como eu posso... Eu acho que nós podemos lidar com isso O que é isso? 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 Porrageram? Agora eu vou rajar. Vamos lá. Dezão. Corra aí, o matiz do ladrão! Corra aí, o quê? Corra aí, o matiz do ladrão é chato, hein? Corra aí, o quê? Corra de boca, o quê? Corra aí, o matiz do ladrão errou? Tchau, tchau. Quer pegar o livro ali do... Não, tô falando do livro. Sebe pro lado. Vamos lá. Tem certeza que ele vai subir já. Já viu o jato dele já lá. Pode explodir o jato aqui. Não, o jato dele tava aqui. Eu tava fingindo que não tava vendo ele. Tchau, tchau. 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 Vai fazer o glitch lá. Tchau, tchau. 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 Ele veio estrangeiro para mim mesmo E aqui, oculto aqui, oculto aqui, oculto aqui Sou eu e um aqui está oculto direto Porra, aí o cara agora vai me matar Morre oculto É, já estou nas costas, já peguei Arranjei Pulou É, vai tomar hippie, já fui oculto, já fraquei Ah, já peguei o antes da guerra também Ok Obrigado 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 Não vai Obrigado Obrigado Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Eu acho que ele saiu mesmo. Tchau. 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 Tchau.